Lastimo aqueles que, acovardados, estão confundindo isenção com covardia, com pusilanimidade, com vigarice intelectual. Pois que façam logo aquilo que querem, que no fundo querem, aderir ao governo e às suas práticas truculentas. Ponto final. É simples assim. E a hora que o Bolsonaro parar de ameaçar a democracia, eu paro de apontar os momentos em que ele ameaça a democracia. Certo? É isso.